Vocês têm que prestar atenção. O que é ansiedade, uma crise de ansiedade ou uma discussão com alguém pode acontecer? Existem essa síndrome chamada síndrome de Takotsubo. Ela também é chamada cardiomiopatia por estresse. Imagina uma pessoa, geralmente mulher, pós-menopausa, então já tem 55, 70 anos de idade, 60 anos de idade. Tem uma discussão, por exemplo, uma discussão na família, uma discussão com o marido, uma discussão muito grande. E ela evolui com dor no peito. Essa acontece uma cardiopatia insúbita. Em insuficiência cardíaca, a pessoa entra em insuficiência cardíaca subitamente por alterações neuromorais que são relacionadas a esse evento. Ou seja, um episódio de crise de ansiedade, de pânico, uma discussão libera adrenalina a ponto que o coração interfere naquele momento e forma uma cardiopatia aguda. Isso é chamada síndrome de Takotsubo ou cardiopatia por estresse. Podem fazer várias alterações no eletrocardiograma, pode parecer até um infarto. Geralmente essa pessoa vai para o cateterismo porque parece muito um quadro de infarto. E essa síndrome de Takotsubo, ela é comum. Eu, na minha vida, já vi cinco casos de síndrome de Takotsubo. Então, nos pontos de atendimento, ele é comum, ele é relativamente comum e ela pode, infelizmente, matar. Síndrome de Takotsubo. Essa é uma doença que é uma doença relativamente comum, mas muito difícil de diagnosticar, que acontece na vigência de um estresse agudo. Não é só um estresse, por exemplo, relacionado à ansiedade, ao transtorno do pânico, não. Mas, por exemplo, uma discussão, uma desavença no trânsito. Eu já vi uma senhora que teve uma desavença no trânsito, né? Outra que foi pós um assalto. A família foi assaltada, muita gente foi colocada, tinham sete ou oito pessoas na casa, foram amarradas e essa pessoa evoluiu com síndrome de Takotsubo depois. Então, você imagina aquele estresse traumático, um trauma, alguma situação que chegou num estado de estresse, de adrenalina muito alta, causa essa situação de síndrome de Takotsubo, tá? Tchau, tchau.